Olá, eu sou o Flango e hoje iremos jogar For Honor. E como sempre eu vou pular para a partida. Vamos lá, show a partida. E por que eu tô indo um domínio antes de mais nada? Cara, porque eu tô com o Arthur e o Guilherme jogando comigo, olha só. Eles são inscritos, então... Cara, essa daqui é a segunda tentativa que eu tenho de... que eu... de gravar, cara. Porque a primeira... a primeira eu gravei tudo certinho, todas as partidas, e depois eu... Meu burrão, eu fechei o aplicativo sem salvar. Aí, puta que pariu. Ai, é aquele... é, cara, o Orochi é o mais forte dos caras. Opa, vem aqui, Orochi. Vamos? Então, vai lá. Eu vou brigar aqui com você. Opa, hit the ninja! Agora vamos lá pegar o Orochi, safado. E por que eu fui em cima do Warlord primeiro? Porque eu acho que ele representa menos perigo. Ó, hit the... Aqui, ó, rodou! Uh! Aqui, ó, muito bom, muito bom, muito bom. Aqui, ó, só... Tadadá, tadam! Revivido! Vamos, vamos pegar os outros pontos, rapaz. Eu vou... O... o Centurum, ele é uma maravilha pra limpar os bichos do... Esses minionzinhos, cara. Então, vou vir aqui, ó. Olha como é que ele é bom, ó. Só que eu gostei dele com o modo guardativo, cara. Eu consigo limpar rapidinho os minions. E... é. É isso aí, pô. Bora, bora pegar esse ponto aqui. Eu tô indo já pro outro ponto. Aqui, ó. Pegamos esse daqui já. Eu tô indo lá pra ajudar a treta, cara, ó. Os caras tão tomando um cacetinho aqui. Bora, bora, galera. Bora, galera. Opa! Aqui, ó. Ah, merda! Eu tô sem estamina. Vem, 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 Orochi. Vem, Orochi, seu safado. Corre mesmo. Corre mesmo, Orochi. Vai, corre. Corre que aqui o bagulho é louco, hein. Ó. Ó, matamos. Nossa, fizemos um gangbang no carinha ali. Que pelo amor de Deus. Aqui, ó. Não vou deixar. Enquanto isso, eu vou vir aqui pra ganhar um pouquinho de pontinho nos soldados, cara. É muito bom, cara. E como eu tenho o talentinho de recuperar a vida, matando os minionzinhos, ó, a galera tá no A de novo. A galera tá no A de novo. Seguinte, como a galera tá no A, eu vou pegar o B aqui rapidão. Stealthzão. Tem alguém aqui. Opa! Opa! Ó, hit the mini! Aqui, ó. Que te amo! Que te amo! Aqui, ó, esse Warlord parece que não sabe jogar direito contra o... Ó, aqui, ó. Bum! Nossa, dei um crocão nele, cara. Tinha que ter um chaves. Toma! Só não te dou outra, por quê? Esse Warlord aí não aprendeu que tem que desviar. Então, foi muito bom ele ter enfrentado ele de frente. Porque não foi difícil, cara. Mas, ó. Pegamos aqui o ponto B. Agora eu vou ajudar aqui na treta. Na treta suprema. Eu tenho... Eu tenho uma coisa muito boa aqui, ó. Aí. Bum! Opa! Ai, merda! Caralho! Caramba! Caramba! Eu vou rodar! Eu vou rodar! Eu vou rodar! Ah, eu vou rodar! Vem que eu vou falecer! Olha, a galera tá subindo toda, toda atrás de mim, cara. Pronto. Me curei. Me curei. Tô vivendo. Vai me vendo. Opa, merda! Opa, merda! Merda! Caramba! Que ataque que você me deu, cara! Me tirou metade da vida num... Num heavy? Me revive, me revive. Ai, morra! Empurra, empurra, empurra! Boa! Ah, excelente, excelente. Excelente, cara, excelente. Foi lindo. Foi lindo, cara. Sério? Agora você tá ferrada só. Nossa, eu vou lá pegar o C de novo, hein? Bora lá. Bora lá que esse mapa é bem pequenininho, então é bem frenética a luta, cara. Nunca para. Eu vou pegar aqui rapidinho, porque o C é o seguinte. O C, toda vez que você pega o C, ele dobra a quantidade de pontos que as outras áreas dão. Então é uma bela forma de ganhar uma vantagem enorme. Sim, cara, um pouquinho você fica com o C e os dois pontos ativos. Nossa, faz uma diferença que, pelo amor de Deus. Mata esses daqui rapidão. Certo, peguei aqui. Ó, agora sim, hein? A galera tá lutando lá. Eu vou... O seguinte, tem alguém ali. Não, ó, pegar aqui esse cara pelas costas. Matar ele rapidão. Ó, a galera vai... Não, a galera... Ó, tem galera aqui, ó. Bora, bora, luta. Ó, ó. Piu! Acaba, vai tomar um... Quique! Ganhamos! Opa! Matou! Boa! Ó, ó. Ai, caramba! Ai, droga! Droga, cara! Faz isso não! Eu vou lá pegar o ponto B rapidão, já que a galera tá toda concentrada aqui. É, cara, jogar o jogo de... O jogo dos pontinhos. Aqui, ó. Não tem ninguém aqui, então eles vão perder o ponto, cara. Pegar aqui rapidão. Agora eu posso ir pra outra luta. Agora eu vou pra... Vou reforçar o A, cara. É, cara. Porque faz uma diferença do caramba fazer um joguinho aqui de pontos, cara. Opa! Caramba! Uuuuh! Que que amou aqui, ó? Opa, peguei. Nossa, já era, rapaz. Ó, a Itenine! Morreu! É um Itenine na sua cara, rapaz. Seguinte. Eu vou... Opa! Opa! Alguém caiu? Alguém quitou? Será que é alguém quitou? Acho que sim, hein? Uh! Opa! Caramba, tem até o teleporte básico aqui. Danada. E cadê o último safado? Ó, ó, o cara tá lá embaixo. Corre! Corre! Corre, time! Corre, time! Corre, time! Bora! Nossa, Enemy Rally! Ai, cara, pegaram. Ah, sério. Nope! Opa! Opa! Aqui, ó! Opa! Aqui, ó! Opa, rapaz. Cara, você tá me atrapalhando, Warlord. Fica assim na minha frente, não, que eu já teria matado ele, pô. Ó, ó, ó. Opa! Nossa, velho! Eita! Bora, bora fazer o jogo de equipe, cara. Ó a galera ali, ó. Enemy team is breaking. Opa, ali, ó. Calma aí. Ó. Não, não vou. Ali, ali é sacanagem, cara. Ó, ó, caiu! Morreu! Uh! Cara, sem, sem mais, cara. Esse golpe é muito escroto. Vamos pegar ali, ó, a galera, ó. Ó a galera lutando ali. Não deixa eu pegar o ponto lá, não. Senão eles vão se agrupar de novo. Tadam! Bum! Nossa! Uh! Foi uma boa luta, cara. Foi uma boa luta de verdade. E com o poder mágico de edição, eu vou pular pra próxima partida. Vamos lá, achou a partida. Cara, eu ainda tô com o Arthur e o Guilherme. Só que o problema é que o Quartozolion, sei lá como é o nome dele. Ele caiu no time dos caras. E ele era o mais forte do nosso time, em questão de equipamento. E agora ele é um... Ele é só um Warlord Prestígio 24. Nossa! Só! Só um Warlord Prestígio 24. Então vambora. Vamos fazer a mesma tática de pegar um pontinho, pegar o meinho e depois ficar dominando tudinho. Então vambora lá. Ah, certo. Aqui, o carinha aqui. Ó. Opa. Aqui, ó, o item in. Tinha que ter um Chaves. Toma! Caraca na água. Boa, rapaz. Excelente, cara. Que combo fodido. Bora. Agora eu vou vir aqui no meio. E vou... Puta, a galera tá tudo lutando lá em cima. Então eu vou manter aqui, cara. Eu vou manter aqui o ponto B. Certo. Aham. Olha! Que lindo, cara. O cara jogou o outro lá de cima. Muito bom. Ó, entrou a galera lá pro ponto de cima, hein. Cuidado. Matar aqui um manso soldadinho, rapidinho. Soprar, né? Ó, os caras tão todos ali. Será que tem alguém aí ficar? Não, ali, ó. Tem um cara aí ficar assim, ó. Não, não tava, não. Opa, calma aí. Eu tenho que olhar aqui. Ó, os caras tão indo pra lá. Vou lá ajudar, vou lá ajudar. Eu vou ajudar, rapaz. Tô chegando, tô chegando, tô chegando na Coab. Antes que o... Antes que o cara chegue também, cara. Boa! Esse é Sparta na cara dele. Cara, eu só vou pegar passivinha aqui rapidinho. E vamos, vamos de volta pro ponto B. Vamos lá, o ninja tá aqui. Aí eu fico como ajudante dele, cara. Eu fico ajudando ele aqui em qualquer coisa. Gostei dessa função, cara. Limpar aqui um pouquinho, né? Não custa nada. Puta, tem dois caras ali, ó. Mano, tem dois caras ali, ó. Acho que eles tão indo pro ar. Puta, eu preciso ajudar. Ninja! Ninja! Segura aí! Segura aí, ninja! Segura aí, ninja! Ninja! Puta merda. Ah, cara. Putz, ferrou. Ferrou, cara. O cara me pegou pelas costas e deu o combo completo do Centurion. E esse Centurion é... É level alto, cara. Ah, merda, cara. Ele carregou o ataque. Putz, ali não tinha como eu fazer nada, não. Nossa, que bosta, hein? Nossa, que bosta de verdade. Deixa eu ver. Meu time inteiro tá morto? Não, vocês ganham aí. Mata. Boa, tô. Boa. Ó, vamos fazer a mesma tática, cara. Eu vou voltar lá. É que, nossa, eu fui... Nossa, eu tomei o combo lá, perdi minha vida inteira, cara. Esse Centurion, ele é... Prestígio 8 já, cara. É um pouquinho demais, né, cara? Pra mim... Eu que tô com o equipamento level 22. É meio foda, mas vambora. Vambora ajudar o ninja ali, que ele deve tá no C de novo. Aí depois eu já vou direto pro B. Pego o B. E já... E já é isso aí. Bora chegar aqui na covardia mesmo. Vamo aqui, vamo aqui. Ó, ó. Aí, rapaz. Boa, matamos. Vamos, deixa eu ir lá. E aí, cara, vem de frente. Vem de frente, rapaz. Vem de frente, rapaz. Vem de frente que você... Vamos ter um combate legal aqui, hein. Ó, deixa eu só limpar aqui. Certo? E por que que eu tô limpando desse jeito? Porque eu consigo limpar mais rápido, cara. E eu consigo fazer isso. Minha estamina não desce. Achei muito foda esse daí. Porque eu consigo limpar rápido. Então, faz uma diferença do caramba. Bora pegar aqui rapidão. E já tô indo de volta pro ponto C, que a galera tá atacando lá, hein. A galera tá querendo esse ponto C, hein. Ficar eu e o ninja aqui defendendo tá uma boa tática, cara. Você matou. Você matou o cara, ninja. Você é o mardito. Você é o marvado, ninja. O ninja é o... Quem que é o ninja? O ninja é o Guilherme, olha só. Tá benzão de ninja, hein, pô. Opa. Ai, merda. Massa, merda. Puta, fodeu. Matei. Uh, aqui, ó. Ó. Nyao, nyao. Uh. Nossa, o seu amigo ali nem pra ajudar, hein. Seu amigo cagou pra você, literalmente, pô. Ah, não. Ele já tava lutando com um, cara. Ó, ó. Hi. Ó, merda. Vem aqui, então. Vem aqui, então. Isso, pode usar. Pode usar. Tem só outro ali. Opa, não. Nope. Opa, caramba. Putz, eu... Ah, cara, eu mosquei nessa daí. Eu mosquei. Mosquei feio mesmo. Pelo menos a gente tá ganhando, cara. Vamo. Putz, eu mosquei feio nessa luta mesmo, cara. Sério. Nossa, eu mosquei muito feio. Mas vambora. Vai lá, ninja. Segura aí. Foda que agora eu não vou poder te ajudar um pouquinho, né. Mas você tá dando conta, pô. Olha isso. Olha isso, que coisa escura. Tói. 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 Vambora. Vamo direto pro... Pra ajudar o ninja, hein. Que a galera tá atacando demais o ser. Então, vou lá ajudar. Ah, opa. Ele ainda tá lutando lá, hein. Ainda bem que só tem um. Ah, ele já matou alguém ali, cara. Muito bom. Eu vou dar a volta aqui nele rapidão. Aqui, ó. E... Aí, ó. Rodou. Rodou, amigão. Bora lá. Ajuda a pegar o ponto B agora, hein. Opa. Cara, não. Não vou... Putz, velho. Ele morreu. Vem aqui, então. Eita. Mano, por que que eu não tô conseguindo bater... Defender os golpes? Mano, eu não tô conseguindo defender golpe nenhum contra ele, velho. Vai tomar no cu. Mano, eu não tô conseguindo nem defender o golpe, velho. Contra ele? Contra esse cara? O que que tá acontecendo, velho? Rodou. Rodou. Não, cara. Eu não tava conseguindo defender os golpes. Tava muito estranho a luta com ele. Mas bem, pelo menos matei ele. Vamos. Vamos limpar aqui esse daqui. Porque pegando esse ponto aqui, a gente já ativa a morte súbita. Então ajuda pra caramba. Vambora. Pega esse pontinho aqui rapidão. Pegando aqui, eles já tomaram no rabão. Bora. Ó, ó. Fatiou, passou. Fatiou, passou. Agora, ó. É só manter um pouquinho que... Que os caras caem, hein? Ó. A galera vai tentar ir hard agora ali no ponto. Não, eu vou ajudar aqui, hein? Opa. Ah, não, cara. Puta, velho. Nossa, tá só os três aqui, velho. Tá só os três covardão aqui. Ah, vocês vão ver, rapaz. Vocês vão ver. Ah, pelo menos o Nish tá de boa ali, cara. Eles, né, eles estão no morte súbita. Agora eles têm que ficar juntos, senão eles vão morrer mesmo. Mas vambora. Vambora que agora eu vou pegar eles, hein? Agora eu vou caçar eles. Ah, vou pegar eles de calça riada e vou bagaçar eles. Bora. Ó, ó, tem um ali, ó. Eu vou pegar aquele ali pelas costas, cara. Ele tá sozinho, ó. Ó. Tomou, tomou. Piu. Opa. Nossa, e aí? Nossa, você não vai correr não, amigão? Ah, mas você não vai correr não? Vai sim, porque ele é mais rápido que eu. Ah, eu vou pegar esse daqui, cara. Eu vou pegar você, rapaz. Já troquei de alvo. Ô, merda. Ô, ninja. Ô, ninja. Eu não, né? Eu não, amigão. Putz, velho. Cara, vem aqui então. Vem aqui então, caramba. Não, ele vai tentar pegar o ponto, cara. Vai tentar pegar o ponto C, que safado. Vai não, vai não, vai não. O foda é que se ele pegar o ponto C, eles ficam bem perto de ganhar de mim, pô. Ah, não. Não, que isso, mano. Eu não consegui nem, nem, nem apareceu o guard break pra mim. Vamos embora. Ah, cara. Tá difícil, tá difícil, cara. A gente vai acabar perdendo isso daqui. Por moscar mesmo. Bora. Ai, cara. Putz, o que que eu faço? Eu vou ficar no ponto O. Eu vou pegar o ponto B. Pra tirar um pouco de ataque deles. É, cara. Porque eles tão enrolando. Nossa, tem só dois vivos. Já era. Já era. Só tem um. Já nem tem como mais. Já era. Rodou. Só fazer um pouquinho de pontinho aqui a mais. E vitória. Nossa, esse daqui eu fedi, cara. Eu, eu, eu acho que eu joguei bem, cara. Mas eu fedi. E bem, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa um like. Comente. E se inscreva no canal pra mais vídeos todos os dias. Eu te vejo amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho